E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vocês podem estar estranhando o horário que eu tô postando essa história Porque realmente eu tô sem tempo E consegui postar, então só tô conseguindo postar de madrugada Mas desde já, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo Ative o sininho pra ficar por dentro dos novos vídeos Espero muito que vocês aproveitem Logo, logo, faremos a parte 5 O Arthur, ele é graduado em chatice E pós-graduado em perturbação Perturbar os outros Quem sofreu com tudo que o Arthur fez foi a própria Nanda E ela mesma não causou bullying no Arthur Quer dizer, todo mundo causou algum tipo de bullying com ele Mas a Nanda não fez nada Ela é super estudiosa Sabe o que ele quer Ela é decidida Agora, essa pessoa aqui é o Arthur Ele costuma pegar o celular das pessoas e postar as fotos das ex-amigas dele Porque ele é um mentiroso Imprestável Ele é o tipo E eu também tenho boas qualidades A pessoa que não tem um bom psicológico Muitas vezes não consegue passar por isso não O cara pode ser um pé no sapo Mas se não fosse Newton Não tava bom desse jeito, sacou? Mas o Rodrigo também ajudou a gente A gente não pode esquecer Música maneiras aí O nome dela é Não te interessa Da banda Vai daqui Conhece? Vocês estão um pouco enganados Acho que o nome da música É Ninguém Chamou e a banda O Moleque Coacão Ele deu um bumerangue, tá? Vocês tão fazendo e vai voltar Vem cá vocês três Vocês não tão mais punindo o Arthur não, né? Tão fazendo isso por prazer Isso, o que ele tá falando aí, gente? Tipo, ele conhece? É o que vocês tão fazendo com ele E olha lá Coacão mesmo Vamos aos fatos Esses três são três babacas Eu tanto que reclamava Que o Arthur parece que não sabe pensar Pelas atitudes dele Mas eu tô percebendo que não Quem não pensa esses três aí Meu Ganho já, né? Pegando que a mina tem namorada Começa você chamando Termina com ela aceitando E o resto Tu, Luciano, teu carro com ela? Como é que faz aquela parada lá? Fica meio difícil de falar Com o coacão pendurado no nosso varal Faz coisa séria não dá, assim O que foi? Parou de fofocar já? Continua aí, ó Fala uma garota aqui Não traz atenção de mulher nenhuma, mulher Nem se tu fosse uma loja De calcinha ambulante O coacão, ele tá esperando É o colega dele da aula de crochê O que é? Viu? Viu? Ainda não gosta Como assim? Eu não como Não como Não como A senhora vai fazer bullying contigo, viu? Não, na moral Não ajuda Na moral Vê como você ainda consegue andar com esse mané Ah, por que será? Ele é meu amigo? Bora, vamos Perder tempo Não se der inveja Arthur, meu filho Toma um banho de sal grosso Porque tu tá cercado de gente tóxica Agora os meninos vão querer falar Da orientação sexual do Arthur Não tô nem acreditando no negócio desse Olha A gente pode fazer sozinho, vem Realmente, não quer conseguir fazer um cuecão de crochê, né? Olha só vocês dois O Arthur pode até ser um moleque cuecão, viu? Só que são vocês dois que precisam de chupeta Tá chateada ainda com o bullying que a galera tá fazendo com você, né? Cansado de chegar na escola me sentindo lá na sala de tortura Arthur, tem que bonichar Mas você não pode baixar a cabeça É, tem razão mesmo, Júlio Tá certo Prego, Arthur, pelo amor de Deus Guarda isso aqui Vamos achar que a gente é maluco Ela achou que ele ia se matar Porque ele pegou uma faca pra cortar uma laranja Mas o pior é que é verdade Muita gente acaba se matando por não aguentar o bullying Então você que fica aí Fazendo piadinha, gracinha Tirando sarro das pessoas Saiba que isso é bullying, tá? Não faça isso Meu Deus, Júlio, calma Vamos cortar a laranja aqui Desculpa, eu pensava que você ia fazer outra vez Maluco, mas nem tanto, tá? Não é desse jeito aí que você tá pensando, não Desculpa É só porque eu conheço casos de bullying Gente que não aguentou a pressão do bullying E aí acabou machucando outras pessoas Eu acho que até assim mesmo Ô, Júlio, onde é que é? O que que tu faria se eu fosse assim, se eu morrer? Pelo amor de Deus, a turma fala isso nem de brincadeira Tô falando, sei lá, tu ia ficar lija, assim, ia levar flor Já sei, tu escreveu um textão imenso no meu perfil, né? Que eu só ia chorar Ah, é? Tava amolecendo Tava amolecendo o coraçãozinho de pedra Mas o Arthur tem que ir lá E fazer besteira, né? Ou falar alguma besteira Né, Arthur? Que isso, mulher Por isso que eu tô te achando é meio maguilhada Isso aqui, coleção do meu tio que ele tá se fazendo E tá pedindo pra jogar fora Que isso que eu vou jogar no lixo? Vai dar muito melhor, brother Se liga É aprontar uma, corta e cueca É nesse momento que eu penso como é importante o amor próprio Com o amor próprio você vai se livrar de gente assim Você não vai se botar pra baixo Você vai se amar cada vez mais e se admirar E se livrar de gente tóxica igual a esse povo Não tem nada pra fazer, mano 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 Então chega lá no ensaio, cara Chega lá no ensaio, pra gente Se você puder tocar, então É, óbvio A gente vai abrir um espaço pra você chegar junto lá no chocalho, pô Mas, ó, pega mesmo, tá? Claro, beleza? Oi Diga O que eles queriam contigo? Tá morrendo de saudade, minha Ah, saudade, né? Aham Como damos pra fazer as coisas, do nada Tô achando isso estranho Piso de sua mochila Tava assim, morreu de casa, estranho O extinto investigativo de uma mulher é grande É melhor do que a FBI Fica olhando assim Essas novelas retratam bem os colégios públicos, né? A falta de estrutura A falta de manutenção nas escolas A precariedade que tem mesmo, né, minha? Mesma coisa Quem tem um amigo, a Júlia Tem muita sorte Então acho que o Arthur deveria tirar esse povo tóxico aí Fazer uma limpeza na vida dele Jogar tudo fora Atacar esse povo tudo fora E só ficar com o Júlia mesmo como amiga Fazer nem questão Nossa, como se rasteia, minha minha gente Fazer esse povo aí, quieta Mas e aí, como é que você tá? Eu tô ótimo, né? Aqui, Júlia, a gente já tá falando de mim há um tempo, né? Ah, tá, que eu sou o centro das atenções Isso é muito importante, tá? Mas vamos falar um pouquinho de você O que que você acha? De mim? É, assim, ó Todo mundo tá fazendo bullying comigo, né? Tu é a única que não É, tô fazendo o que qualquer amigo faria pelo outro Aí, todo mundo que sofre bullying Tivesse uma Julinha do lado Seria muito mais fácil, sabia? Por isso Eu te comprei um presentinho É, em forma de Te agradecer mesmo Mas o que que é isso? É minha cuequinha É um presentinho temático E ele tem o que pra superar, pelo amor de Deus? A menina só faz bem a ele Ô, Arthur, sem juízo Ô, coisa linda, amizade Até me emociona Fico feliz, assim, em ver as pessoas que tem amizades Que levam desde a adolescência até o resto da vida Que tem essa reciprocidade, né? Mas é aquele negócio Eu também pensava que eu tinha uma amizade assim Que eu conheci da minha infância Eu levei até a fase adulta Porém, a pessoa fez uma piadinha comigo E me deixou super mal Aí, depois que eu vim percebendo Que essa piadinha sempre aconteceu Mas de modos diferentes E é aquele negócio, né, minha gente? Eu fiquei mal, fiquei mal Mas a gente aprende com as rasteiras que a vida dá Com as rasteiras não Com as pauladas que ela dá mesmo Começar um pouquinho diferente Vou entrar umas gostosas aí Pra dançar pra gente Alguém sabe o que é isso? Bullying? Bullying? Quer apostar quanto que alguém deturou, gente? Pedro, prestar atenção O assunto é sério Alguém se ofereceu pra falar de bullying com vocês Pode entrar Falei Arthur é nosso aluno do primeiro ano E ele se ofereceu pra falar sobre bullying com vocês E eu achei a atitude dele super positiva 3 em cada 10 estudantes sofrem bullying A maior causa é a aparência do corpo Seguidos de casos de racismo e orientação sexual Bullying pode causar depressão e uso de droga Grande parte desses estudantes acaba desistindo da escola Alguém ainda acha bullying engraçado Não irei me surpreender nada se eles levantarem e dizerem que acha engraçado Vamos ver as próximas cenas Queria te falar uma coisa Pratiquei bullying Quando eu postei a foto da Nanda Eu não tinha noção da dimensão que você ia tomar E agora eu sei, sabe, os dois lados da moeda do bullying Então, Nanda, desculpa ter feito você brigar com o Felipe E eu queria falar assim, eu não vou ficar chateado com quem Ficou me chamando de cuecão e tal, fez bullying comigo Porque eu gosto de lembrar dos bons momentos A gente passou junto e tal, por exemplo Às tardes de skate lá com o Beto Ou quando o Pedro me ensinou, acho que o primeiro acorda Falei menor, estendido Então, eu queria mais uma vez pedir desculpa Alguém quer falar mais alguma coisa? Arthur! Ô gente, tadinho, o bichinho tá vivendo de ilusão Bons momentos Que bons momentos esse menino viveu com esse povo? Misericórdia Se aquilo for bons momentos, imagina os momentos ruins Olha, eu sinto muito que... Gente, só pra eu... Eu esqueci de falar uma coisa, se posso só comigo É que o bullying, ele pode ser muito engraçado, sabe? Pra quem pratica Pra quem sofre, é uma barra Tem gente até que se mata, sabe por isso? Então era aí Obrigado Obrigado, valeu Minha, olha só, relaxa, tá? Já esculachou as meninas do Leão Brasil Vai esculachar de novo, tenho certeza Esculpa, olha só Primeiro, eu ganhei por muito pouco Segundo, aquela Alina não tava lá E terceiro, hoje eu montei meninas muito maiores que eu Vários colares Quarto, eu sou mais você Mas e o Arthur, hein? Ah, não falou com ele hoje? Não, eu tentei, mas a mãe dele que falou que ele saiu hoje cedo Pelular Não dei mensagem, mas nada Ai meu Deus, será que ele tá chateado com a gente? Não, com a Júlia ele não tá chateado não Deve tá chateado com vocês que fazem bullying com ele E tá além da razão, né? Não, Jéssica Com a gente não, né? Com vocês Porque eu não fiz nada pra ele E ele ainda prometeu que ia me ver nadar Olha, Júlia, geralmente, assim Promessa é dívida, né? Mas no caso do Arthur, promessa é dúvida Não, né? Tipo, bebe sopa Não, porque o técnico mandou não comer nada Porque senão... É, senão vira um graveto Olha só, Jéssica Sabia que eu tinha saudade de ele sumir igual o Arthur? Nossa, o Arthur até quando não tá perto da trabalho É impressionante Gente, olha só, Jéssica Ele pode ser o que for Ele sempre tava lá, sempre me apoiando Aquele jeito de estar melhado dele, mas ele tava lá Agora eu tava sozinho Ô, amor Coisa linda, né? Descobrindo aí o relacionamento As fases da vida do amor Ô, saudade dessa época Até levar na cara Levar mesmo um de chifre na cabeça Que triste Você não vai tá sozinha não, sabe por quê? Eu vou com você Eu vou com você Eu vou com você pro intercolegial Sério? Eu vou pedir pro Galvão me liberar mais cedo Daí depois eu pago mais horas extras pra ele Pelo amor de Deus Eu não quero atrapalhar o seu trabalho Não, olha só O que não pode se atrapalhar É você por falta de apoio, tá? Bora, Julinha Bora que eu vou ser o seu técnico de natação, ó Ô, Jéssica, você tá tentando imitar o Arthur? Tô Tá bem ruim Tá bom, amiga, desculpa Não me engano Pelo amor de Deus, Jéssica Tá bom, agora eu tô meio parecido Jéssica, dá uma força em outra, Júlia Eu tô meio preocupada Seu coraçãozinho deve tá assim Bem apertadinho, né? Porque o Arthur não tá aqui A reação da Júlia Lembrou-me a vida amorosa Ou você está apaixonada por uma pessoa E a pessoa não é apaixonada por você E você tenta negar até o fim Ou você acha que finalmente Achou um relacionamento Que vai ser correspondido De levar meu mundo em chifre Ou senão você acha que você Vai ser correspondido Mas não é correspondido por ninguém É, é triste Vamos chorar comigo aqui Ai, com vontade Assim, uma tem uma toçãozinha Dá, assim, não faz mal a ninguém Toma a chifre Boa favor, daí Filoso que tá tudo bem Vou falar Ah, nossa campinha Eu tô classificada No mundo afinal Ah, não sei como vai ser Difícil, só parado Difícil Ali quem tá se escondendo da gente Ô, Arthur Vai precisar ficar mais magro Do que já tá Pra esconder a tarde disso aí É a palhaçada da vez, hein Palhaçada, não Pô, por que você não foi me ver No intercolegial Não foi ver a Julinha Não quero papo com ninguém, não Ué, cara Pera com o drama Tá querendo pedir desculpa pra você A gente tava fazendo esse bullying contigo Mas a gente não sabia Que tava te afetando tanto Pedi desculpa, né Vou falar uma outra coisa aqui Você tem todo o direito De ficar chateado com a gente, tá Mas vai ver a Julinha Dá uma força pra ela Que ela tá precisando de você Você não respondeu Nenhuma das minhas mensagens Eu posso saber por quê? A mesma intensidade Que o Arthur sofre É a intensidade Que ele faz drama Vocês já perceberam isso? Julinha Eu queria ficar sozinho Só isso Tô competindo no intercolegial Você sabia? Ai, o intercolegial Olha só, eu esqueci Mas o mais importante Como é que você foi? Interessa Julinha Olha só, aqui Presta atenção Desculpa, mas não dava pra eu ir Eu só porque aquela galera Ela tava lá que faz bullying comigo Como é que eu ia fazer? Eles vão pegar muitos no meu pé, cara Como é que é isso? Quando ela precisa de ajuda Ele não tá Mas quando ele precisa Ela tá sempre lá Presente Eu tô lido por minha causa, né, Arthur? Eu nunca deixei de te apoiar Sabe que eu sou teu torcedor número um, né? Tem que falar isso agora? É, você ficou me devendo Você também ficou devendo, sabia? Aquela virada que você fez Eu podia ter alongado um pouquinho mais o braço Tua sorte Conseguiu pagar essa dívida No teu último tempo Lá que baixou, né? Pô, bom, gostei Como é que você sabe Que eu baixei meu tempo? Vamos lá, né, Ju? Você que não me viu, pô Vai, pode xingar De tudo que você quiser Vai, bota pra fora Arthur, olha só Você é um, você é um amigão Vocês provavelmente vão me matar Pelo que eu vou dizer aqui agora Mas eu não me perdoo Por esses dois não ficarem juntos no final Falei, pronto Aqui Tá pensando no negócio aqui? Tô reparando a sintonia que a gente tem E eu chegar Pra saber que eu tava aqui Mó, desculpa, é o teu rosto, né? O quê? Tem bar? Não, Arthur, vai Bem, não, bateu aqui o vento Por isso que tu não me beija, né? Agora que eu me liguei nessa parada Porque eu vou fazer Vou escovar meu dente seis vezes ao dia Passa, amor Quero ver tu não me beijar Mas dá um de reserva, filha Pelo amor de Deus Pai, Júlia, peraí Pelo amor, Júlia, isso que eu entendo Sua boa vontade Mas você não tem experiência, meu filho Vai atrapalhar a garota Então você tem experiência em quê? Mentir sem ficar vermelho? Tá bom, me fala aí Como é que é a técnica do Kral A única coisa que eu sei É que a Júlia precisa de um homem Que apoie ela E que na primeira oportunidade Alguém já se tocou pra essa menina Que o Arthur tava lá Que ele não faltou coisa nenhum Pra ela ficar jogando essas coisas Na cara dele Porque realmente tem fundamento É aquela história, né, minha gente? Muita ajuda que não atrapalha Pra vocês que acompanham Outro casal aqui do canal Antes que vocês me perguntem aqui Eu irei postar ainda essa semana A história do outro casal, tá? Ontem a prova de toro tava difícil, né? Agora não aliviou Tá com prova de história na cabeça Nessa altura do campeonato Nada disso Você tem que tá assim mesmo Pensando em outras coisas Relaxando, eu acho Não, você tem que ter foco Fogo ou mais um pouco Não, não, não Mas agora eu posso entrar um pouco em paz? Tá bom, eu vou me esforçar, né, Jéssica? A gente vai, né? É Ótimo Então, eu tô indo Tendo pra onde? Clube É porque em dia de prova Eu gosto de chegar cedo Pra relaxar Eu vou pro Diego É isso que eu tenho E dividir cargo de técnico com você É o cúmulo da derrota, Arthur Céssia Eu acho Eu queria que você fosse um auxiliado O Gabriel, quando eu era mais novo Esse ator que faz o Arthur Ele fez páginas à vida De caras e bocas A coisa mais fofa Oi, gente Alguém de vocês pode passar o meu gel, por favor? Aqui, Arthur Entrega pra ela Eu? Não sou eu que faço besteira? Vai lá, tô na boas horas Ai, ô, Jéssica Entrega pra ela Se sobrar Você passa no seu novo masticado Vamos, vamos, vai Arthur Será que eu tenho chance de vencer ela? Júlia, você acha que se você não tivesse chance Estaria aqui me estapeando com a Jéssica Pra ser teu treinador? É porque não, né, cara? Julinha, preste atenção Independente do que aconteça hoje Pra gente Você já é nossa campeã, gente Obrigada, Michelle Jéssica Ô, Arthur Eu tô sentindo o meu ondo É, eu já escorrega Eu já escorrega Eu vou te ensinar E já podem pegar um aviso E pregar na cabeça do Arthur Saco de pancada Porque eu nunca vi menino pra apanhar tanto Na verdade, eu nunca vi novela Pro povo querer bater tanto sem motivo Do nada, parece meio muito rebanho de menino Não querendo brigar Esse povo não tem mãe, não, é? Não tem pai, não, é? Porque, menina Se fosse eu no lugar Minha mãe me pegava pelas orelhas Hum Ele é a coitada de mim Vai ficar um ano sem andar Tô falando pra você, amiga Que esse clube tá mal frequentado Aqui, tu conhece balde? Deixa de dar, vai lavar o chão, vai Quem sabe da tua vida é o Cleiton, né, Krika? Você defendeu? Tá até uma lágrima aqui, ó Vou deixar essa Patricinha Ficar te bombando, não Só quem te bomba aqui sou O pai, eu também Aí vem cá, Arthur A Jéssica foi lá ver o Beto Por que você não foi? Eu quis ficar aqui Com a minha atleta campeã E dona do meu coração Isso, tá muito romântico, hein, Arthur? Olha só, eu tenho um lado romântico Ele pode estar enferrujado, mas eu tenho Bom, eu acho que nunca foi utilizado Esse lado romântico do Arthur Na verdade, nunca aflorou Esse lado romântico dele, não Acho que é algo que realmente Nunca foi pesquisado Júlia, deixa eu te falar um negócio Eu não consigo perceber, não Que eu gosto de você, cara Você não tem aquele negocinho De perceber, não, né A única coisa que eu consigo perceber É que eu não consigo Quando você fala a verdade Tem muito mente Uma hora que fala a verdade Ninguém acredita Eu não tenho mais ideia Do que eu posso fazer Pra botar na tua cabeça Que eu te amo Mentira Já sei sim Eu vou fazer uma tatuagem Aqui na minha perna Que tem um nó Peraí, não Aquela está com água, né Aham Não? A gente tá base de óleo mesmo Sabe, aquela que tu pinta portão Até com chuva Não descasca Você nem maluco De fazer um negócio desse, né Pelo amor de Deus Quer apostar? Vamos lá fora Eu quero apostar Que você não vai fazer Nenhuma tatuagem Você vai apostar sério mesmo? Sério? Não é isso Então a gente aposta mesmo Um canselho Caso vocês não queiram Se ferrar na vida Nunca tatue o nome Do atual Da atual de vocês No corpo Porque depois levam um chifre E não sabem como tirar a tatuagem Ou não tem dinheiro Pra tirar a tatuagem Acabou Caramba, Arthur Que novidade Eu nem ia ter a menor noção Que você ia apostar No negócio desse Quer saber? Pode ser sim um beijo Na bochecha, sabe? Tá de caô comigo Com a tatuagem de agulha Aquela tatatatata Bochecha? De língua no mínimo, velho É, Arthur Vai sonhar Vai se preparando aí Vai sonhar Ó, o que eu fiz pra você? Pelo amor de Deus Que é? Garoto, olha só Você vai sem peso Por atentado ou por dor Pelo amor de Deus Não foge do assunto Não vai me pagar Aposta agora Viu o que eu não faço por você? Eu ataque Júlia Júlia pro resto da minha vida É, eu vi o que você é capaz Exatamente o que você é capaz de fazer É capaz até de escrever meu nome errado Hã? Pra quem não sabe Atentado ou por dor É ficar nu na rua Então nunca fiquem nu na rua Tá? Só um conselho Porque senão vai ser crime De atentado ou por dor Olha só Vou te ensinar de uma vez por todas Meu nome tem um acento agudo no Se a Júlia Eu não sei quem é nome Detalhe Minha filha é detalhezinha Fácil de arran... Não, mentira Não é fácil nada Que só eu sei a dor que eu passei Aquela agulha Tá, 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 tá Tá aqui, ó E mando lá Aparecer a tortura chinesa, Júlia Tá, tá nem um filme de terror aqui Agora me dá o meu beijinho Valeu a pena por isso, né? Ô, parou Ô, Júlia Deixa eu consertar aqui O seu tatuador não tinha tintinha mais vagabundo Eu tenho uma prima que ela decidiu fazer uma tatuagem dentro da boca Gente, quem é em sã consciência faz uma tatuagem dentro da boca Com o nome da mãe, viu? Eu só sei que essa menina chegou em casa Pra mostrar pra mim a tatuagem E a mãe ficou horrorizada Mas bateu nessa menina Mas bateu nessa menina Eu só sei que até hoje essa tatuagem tá lá A mãe é revoltada com ela por causa disso A mãe é revoltada com ela por causa disso Achei o que eu ia fazer de verdade? Achei que não, né? Ainda mais porque eu vi de um dos amigos meus e tal Que esse negócio de fazer tatuagem pra namorado, namorada aí É mó preju Porque depois de tomar um pé na bunda vai passar o... Ricardo, você vê que eu acho que você fica bem de tatuagem? Eu acho, é? Eu acho que a gente sabe quem fazer uma... É, eu também acho que é legal Qual ideia? Sei lá, acho que uma tatuagem bem grande aqui, né? Tipo, sei lá, uma de palhaço E agora, em plenas 5h23 da manhã Eu finalizo a quarta parte da história de Arthur e Júlia Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo Gente, também dê ideia de outros casais Que vocês querem ver aqui no canal Vem um beijo